Na próxima vez em que não estiver conseguindo pegar no sono à noite, levante-se e vá para a cozinha. Você tem um pacote de gelo na sua geladeira? Espere! Essas frutas congeladas servem também. Pegue o pacote, volte para a cama e coloque-o em cima do peito. Quinze minutos depois, você já estará caindo de sono e dormirá bem a noite inteira. Esse pequeno truque funciona porque você estará estimulando o seu nervo vago. Ele é um dos nervos mais compridos e complexos do corpo, que começa no cérebro e passa por pescoço, peito e abdômen. Você tem um em cada lado do corpo. Esse nervo é responsável por regular as funções dos órgãos internos, como digestão, frequência cardíaca, frequência respiratória, além de certos reflexos, como engolir e espirrar. Resfriar o nervo vago diminui a frequência cardíaca, o estado de alerta e a pressão sanguínea, ajudando o corpo a se acalmar e a relaxar. Esse esfriamento também ajuda a diminuir inflamações no nervo, fazendo-o funcionar melhor. Você pode ajudá-lo de outras formas, como tomando banhos gelados ou nadando em locais onde há água fria. Hum, acho melhor usar o pacotinho de frutas congeladas mesmo. Outro jeito ótimo de pegar no sono envolve o uso de pasta de amendoim, que contém muitos nutrientes que ajudam seu corpo a reconstruir músculos e ainda aumentam sua energia. Ela tem triptofano, um aminoácido que deixa a gente com sono. Uma colher antes de ir dormir é suficiente para fazer essa mágica. Se estiver preocupado com as calorias que vai ganhar com isso, lembre-se de que a pasta de amendoim vai ajudar você a sentir menos fome na manhã seguinte. Ela também vai impulsionar seu metabolismo, já que seu corpo gasta muita energia para digeri-la. Escolha uma pasta de amendoim com a menor quantidade de ingredientes possível e com o selo ABICAB, que garante que o produto é livre de fungos. Se não gosta desse sabor, use nozes, tofu ou bananas. Todos esses alimentos também são ricos em triptofano. Você tem mais chances de roncar quando dorme de barriga para cima. Se esse é um problema para alguém que mora com você, há forma simples de dar um jeito nisso. Coloque uma bolinha de tênis dentro da sua camiseta nas costas e prenda com um elástico. Pode ser um elástico para cabelos. Essa bolinha vai impedir que você role e se deite de barriga para cima. Repita esse truque por duas semanas, até se acostumar a dormir de lado. Seus membros ficam dormentes quando há pressão sobre os seus nervos. Isso geralmente acontece porque você ficou apoiado em uma das pernas por muito tempo ou dormiu em cima de um braço, impedindo que os nervos façam seu trabalho adequadamente, que é transmitir impulsos. Em teoria, você pode sentir dormência em qualquer parte do corpo. Na próxima vez que sentir formigamento e dormência, gire a cabeça de um lado para o outro algumas vezes. Isso vai relaxar o seu pescoço, tirar a pressão dos nervos e trazer seu braço de volta à vida. Para parar de soluçar, tente tomar água gelada de cabeça para baixo. Segure o copo como normalmente faria, mas incline a cabeça para frente, para além do copo. Incline o copo e tome a água pelo lado oposto dele. Esse método funciona porque quando você inclina a cabeça, os músculos da barriga se contraem. Você também se concentra na hora de beber, para não derramar e se distrair dos soluços. Quando estiver com sono, mas não puder dormir por mais de 20 minutos, durma na hora do café. Isso é mais eficaz que tomar o café ou tirar uma soneca, e vai deixar você alerta de novo. Quando a cafeína passa pelo seu fluxo sanguíneo, ela atravessa o seu cérebro. Lá, ela assume o lugar de uma molécula chamada adenosina. Seu cérebro produz essa molécula após ter trabalhado por um tempo, e ela é que deixa você com a sensação de cansaço. Quando a cafeína o substitui, bloqueia grande parte dos receptores da adenosina. Então, você se sente alerta de novo. Dormir tira naturalmente essa molécula do seu cérebro. A cafeína leva cerca de 20 minutos para se instalar em seu organismo. Então, quando você tira uma soneca logo após tomar uma xícara de café, permite que seu cérebro descanse um pouco. Mas lembre-se de acordar exatamente 20 minutos depois, para não entrar nos estágios mais profundos do sono, e bem na hora de a cafeína agir. O bicarbonato de sódio é ótimo para absorver mau cheiros, então dá para usá-lo como desodorante caseiro. Misture uma parte de bicarbonato e seis partes de amido de milho. Acrescente óleo de coco ou lavanda e óleo essencial de melaleuca, em vez de água, para ficar com um cheirinho melhor. Ele é 100% natural e não tem parabenos, alumínio ou corantes artificiais, como os desodorantes industrializados. Mas não use todos os dias. Ele pode ressecar a pele, principalmente se a sua for sensível. Se esse for o seu caso, já adicione manteiga de karité ou de coco na mistura. Escove os dentes apoiando-se em uma perna só de manhã e na outra à noite. Essa é uma ótima forma de trabalhar os músculos, que conferem estabilidade ao corpo, de restaurar o equilíbrio e de melhorar sua postura. Você pode tornar isso mais desafiador se fechar os olhos enquanto tenta se equilibrar. Se conseguir se manter sobre uma perna só por um bom tempo, significa que seu cérebro está saudável. Se você não vê a hora de caber em uma peça de roupa menor, engorde um pouco, mas antes de comer um bolo inteiro. Saiba que estou falando sobre peso muscular aqui. A gordura e os músculos pesam a mesma coisa, mas os músculos ocupam menos espaço. Então, com músculos maiores, você pode pesar o mesmo que outra pessoa que tem mais gordura corporal e usar roupas de tamanho menor que ela. Quando sentir muito calor em um dia de verão, tome um chá ou café quente para resfriar o corpo. Uma bebida mais quente que sua temperatura corporal vai acrescentar calor ao seu corpo. Você vai suar mais para compensar esse calor extra. Quando o suor evaporar da pele, a energia se dissolverá no ar, resfriando o corpo. Então, quanto mais você suar, mais seu corpo resfriará. Esse truque só funciona em climas úmidos. Suas cutículas e seus lábios têm uma coisa em comum. Ficam desidratados e descamam, mas é possível hidratar os dois usando um bom protetor labial. Se dá certo nos seus lábios, o protetor também ajudará a cicatrizar, hidratar e proteger suas cutículas. Se você sofre com a oleosidade do seu cabelo, resolva isso usando talco. Ele tem o mesmo resultado do shampoo seco e ainda é bem mais barato. Aplique um pouco sobre o couro cabeludo, deixe-o ser absorvido, para que não haja manchas brancas entre seus cabelos e pronto. Tudo ficará sequinho. Fazer seis refeições por dia não ajudará você a perder peso. Isso pode até te levar a sentir vontade de comer mais, ingerindo mais calorias do que realmente precisa. Se não tiver tempo de preparar um lanche saudável, ou se não conseguir controlar o tamanho das suas porções, comer apenas três vezes por dia será melhor. Sabia que dá para reduzir o inchaço sob os olhos usando colheres comuns? Coloque-as dentro do congelador para resfriar. Depois, pressione-as sobre a região abaixo dos olhos por alguns minutos. A temperatura fria vai comprimir os vasos sanguíneos e a pressão que você está aplicando nas colheres vai aumentar a drenagem do fluido extra. Coloque um pedacinho de chocolate amargo com alta concentração de cacau na mochila da academia, para ajudar seus músculos a se recuperar mais rápido após o treino. O cacau ajudará a aumentar a quantidade de oxigênio no seu fluxo sanguíneo. Os antioxidantes ajudarão você a ficar mais saudável e a se recuperar mais rápido. Já os estimulantes podem lhe dar aquele aumento de energia que você precisa antes do treino. Tomar sorvete não vai piorar sua gripe. Laticínios congelados ou bebidas geladas podem até aliviar sua dor de garganta e fornecer as calorias de que você precisa quando não está a fim de cozinhar nem de comer nada mais substancial. Arrancar um fio de cabelo branco não fará dois ou mais fios crescerem no lugar do fio arrancado. Cada folículo só pode desenvolver um fio de cabelo. Os fios que estão ao redor não vão ficar brancos, a menos que suas células parem de produzir pigmento. Se quiser se livrar dos fios brancos, use uma tesoura. Puxá-los causará muito trauma em seus folículos. O jeito mais fácil de descobrir se você é um mutante é juntando seus dedos mínimo e o polegar. Se um músculo fino e comprido não ficar saliente na parte interna do seu pulso, você tem uma mutação e faz parte dos 15% da população mundial que não tem um músculo que ajudava seus ancestrais a se balançarem de um galho para outro. Isso se perdeu com a evolução, já que é um desperdício de energia produzir o que agora é um elemento em desuso.